E os tamanhos de viola? Para quem não conhece viola, porque o canal é Dicas para Violinistas, mas a gente tem gente de todos os instrumentos. Quais são os tamanhos de violas que tem, Alexandre? Então, viola é um instrumento complexíssimo. Então, matematicamente falando, o violino você tem um padrão, você segue um pouco os modelos dos grandes, o Tieso, o Stradivarius, o Guarnieri, e aí vai. E a viola não. A viola, você tem violas de tamanhos, por exemplo, essa minha viola, ela tem, de corpo, que a gente chama, que é da parte aqui que traz até de cima, ela tem 43 centímetros e meio. A maior é 44 ou não? Não, tem violas 46 até. Ah, é? E vai de um em um ou não? Não, varia muito. Então, por exemplo, você vai achar violas 38 centímetros, 39, 39 e meio. Eu tenho uma viola, por exemplo, que é 41 e meio. Então, isso varia muito a matemática, né? O corpo vibrante também, a pasão aqui, também varia. Por exemplo, a minha viola, ela tem de corpo 43 e meio, só que essa, a corda vibrante aqui, ela é menor. Eu não sei agora de cabeça se é 42 e meio ou 42. Então, a minha sensação não é que eu estou tocando uma violona. Então, hoje em dia, hoje em dia, já tem há muitos anos, lógico, mas a viola, ela tem bastantes diferenças em medidas. O violino já é uma coisa bem mais padrão, apesar de, às vezes, mudar um pouquinho. E como que o cara vai saber qual que é o tamanho da viola dele, exatamente, assim? Como que... Ó, pro iniciante, é aquela velha história que eu sempre digo. Essa coisa mais simples. Põe o instrumento no pescoço e mete aqui pelo tamanho do braço, né? Não pode ficar... Se, por exemplo, ele pega... Exatamente. Se esticou o braço, estiver assim quase esticado, segura aqui na voluta. Quer ver? Olha o tamanho. Olha o V aqui, né? Está tranquilo. Agora, se eu pego uma viola muito pequena, aí eu fico aqui, fica muito aberto, né? Então, fica apertado. Então, você tem que estar em um tamanho aqui confortável, né? E lógico. Também tem que ver a questão da bombatura. A minha viola parece que tem uma bombatura muito alta. Então, se você é uma pessoa com ombros pequenos e braços pequenos, às vezes o tamanho aqui está até legal, mas a bombatura é muito alta, você vai se sentir incomodado o tempo inteiro. Então, é essa combinação, né? Entendi. E aí o cara tem que ir testando mesmo. Ele pegar uma 40, uma 39, 42. É. É. É.